Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos discutir o caso da Cátia Abreu, que como vocês devem saber, foi expulsa do PMDB pela Comissão de Ética do Partido. Imagina, o PMDB, o mesmo partido que não expulsou até hoje o Jucá, o Temer, mas principalmente os já presos, o Jardel da Mala de Dinheiro, o ex-governador do Rio de Janeiro Cabral e o famosíssimo Eduardo Cunha. Esses são todos do PMDB e até hoje não foram expulsos. Parece que o PMDB deixa uma coisa bem clara, no nosso partido só fica gente do nível Cunha. Se você não fechar com nossas ideias, você está fora. Isso deixa as coisas bem claras. Quem é que vai ter coragem de votar em políticos nível Cunha em 2018? Espero que o PMDB acabe expulsando outras pessoas, como o Requião, que é uma pessoa que eu respeito bastante, e eu não sei o que está fazendo naquele partido. Outra coisa, a Cátia Abreu não concordou com os absurdos do partido e acabou entrando em atrito. Diferente do Bolsonaro, que se diz contra a corrupção, que fala alto, mas passou anos e anos ao lado do Maluf, caladinho. Acabou saindo por vontade própria. Ué, ele não é contra a corrupção? Passou vários anos ao lado do Maluf, nunca denunciou. Ah, é que ele não sabia, não é? Estava do lado. É o partido, um dos partidos mais corruptos do Brasil, sim, níveis exagerados de corrupção, quase fecha o partido de tanto político envolvido em corrupção e o Bolsonaro não sabia. Só saiu do partido porque eles não iam apoiar em seu projeto maluco de ser presidente. Sentiram o cheiro de derrota certa. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro é que a Cátia Abreu não é de esquerda. O pessoal está falando aí, vem para o PT, vai dar atrito. Pode ser que dê atrito se ela vier para o PT, porque ela, na verdade, é de direita, é de uma direita liberal, que é uma direita mais de centro. Porém, ela é uma empresária, dona de terra e defende essa turma. Ela é patrocinada por essa turma, ela não tem tanta simpatia assim por trabalhadores, sem terra, não é por aí, gente. Ela é contra o golpe, ela é contra o que estão fazendo com o país, porque, inclusive, prejudica o setor dela. O Temer não está prejudicando só o trabalhador, está prejudicando todos. Basta o empresário ter um pouquinho mais de visão para entender que, futuramente, o Brasil vai quebrar se continuar por essa linha. Porque se o consumidor, eu e você, não tivermos dinheiro para comprar seu produto, lamentavelmente ele vai fechar as portas e vai cair na pobreza também. Então, a Cátia Abreu representa um lado de visão dos empresários, dos fazendeiros. Mas isso não a faz ser de esquerda, ela não tem os compromissos de um esquerdista, de fato. Mas ela merece o respeito pelo que ela está fazendo. Ela não é uma direita calhorda, uma direita que busca prejudicar ninguém. Ela apenas defende o ponto de vista dela e discute de forma democrática, assim como tem que ser. Se todos os de direita fossem como ela, o Brasil não estaria nesse buraco que estamos agora. Teria uma discussão séria entre a esquerda e a direita e o melhor para o país seria decidido. Às vezes, para o lado do empresário, às vezes, para o lado do trabalhador, sem prejudicar muito nenhum nem outro. Bem, dito isso, finalizo o vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal!